Música Foi conversando em Libras que o secretário judiciário do Superior Tribunal de Justiça parabenizou os colaboradores com deficiência auditiva pelo Dia Nacional dos Surdos e apresentou a presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Dada a importância dessa data, nós temos a honra de receber nossa ministra, presidente, Maria Tereza de Assis Moura. Ao discursar, a presidente ressaltou a importância do trabalho dos 142 colaboradores surtos dentro do STJ. As nossas estatísticas comprovam o sucesso do projeto. Desde a sua implantação, em 2009, mais de um milhão de processos foram virtualizados pela equipe, o que totaliza, creiam, 376 milhões de páginas digitalizadas. Parabéns! Depois das palavras da ministra, todos, inclusive ela, assistiram dois vídeos que contaram a história de vida de alguns surdos e também a trajetória deles no tribunal. Em 2009, o Tribunal da Cidadania iniciou um projeto inédito no Poder Judiciário, focado na importância da acessibilidade. Antes mesmo de acessibilidade, se tornar um valor institucional da corte. A missão era ambiciosa, levar o STJ para a era eletrônica. E os responsáveis por isso seriam os colaboradores surdos, que deveriam digitalizar os processos físicos que chegavam ao tribunal. A iniciativa foi um sucesso. Aos poucos, informações que antes se espalhavam por enormes pilhas de papel, foram transformadas em dados digitais. Os colaboradores surdos, eles conseguiram converter a deficiência auditiva em uma aptidão especial para fazer esse trabalho de digitalização. E graças ao esforço dessa equipe, à competência de todos eles, o STJ hoje é uma referência nacional e internacional na virtualização de processos. Uma colaboradora declamou um poema em Libras. O teu sentimento é muito envolvimento. Esta língua visual, espacial, eu quero aprender. O Francisco está há 12 anos no STJ e conta que a oportunidade de trabalhar no tribunal transformou a vida dele. O que o STJ tem é dar essa oportunidade como os outros de fora não têm dado essa oportunidade para ele. Feliz dia do surdo. Obrigado. Parabéns.